Fala galera, beleza? Pelão aqui, estamos começando mais esse vídeo e eu tô conseguindo chegar lá dentro do meu nariz Uou, olha, olha, calma, tá, deixa pra lá, mas vamos pro vídeo, né? Galera, é o seguinte, eu tô aqui com a minha irmã Oi Fala mais alto Oi Aê, legal Bom galera, você deve estar perguntando, que porra é essa? Por que ele tá gravando no vlog? Pra que eu vou querer ver o rosto dele? Eu quero ver ele jogando, não quero ver o rosto dele Mas tudo bem galera, resolvi gravar isso Por que? Eu tô falando desse jeito, mexendo a boca bastante Porque eu pus aparelho ontem de ontem e não acostumei ainda, mas beleza, não importa Bom, o que eu quero falar galera? O vídeo de hoje é sobre os dois últimos vídeos que eu vou deixar na tela e na descrição Vocês já vai lá Já deixa o like lá também, né? Não quero falar sobre ele galera, por que? Porque simplesmente eu tava lá de boa, lá, mexendo no WhatsApp, né? Lá com o meu celular, né? Beleza? Tô lá mexendo no meu celular, beleza? Aí de repente eu dou uma olhada Aí eu vou dar uma olhada no meu vídeo, aí eu chego lá Oito likes e trinta e seis Trinta e quatro deslikes Aí eu, mano, puta que pariu, velho Que porra é essa? Aí eu vou começar a dar uma olhada Procurar ver se tem algum hater no meu grupo lá Se, como é que, o que que tá acontecendo Aí, beleza Aí eu fico sabendo que tem um grupo Meu cabelo tá uma bosta Mas eu só vou fazer assim que ele já arruma, beleza? Tá É... Aí eu fico sabendo que tem um grupo de uns moleque Chegou no meu canal E... Ele chegou, simplesmente, chegou lá no meu canal E viu que num... Sei lá, eles devem ter olhado lá E achou que eu tava usando o bot, né? Porque dizendo eles que eu tava usando o bot Aí, eles resolveram simplesmente derrubar o meu canal Bom, eu não entendi o motivo deles achar que eu uso o bot Porque, pra começar Nem tá crescendo rápido, eu não tô Entendeu? Se eu tivesse, tipo, crescendo rápido Porque, tipo, eu tô nos 800 inscritos Ah, quanto tempo? Umas 4 semanas? Um mês? Porra Desculpa pela espinha aí, galera Mas é normal, sabe? É a vida Mas... As espinhas da vida, né? Mas, continuando aqui É... Aceito a água Bom Eu fiquei puto Por quê, galera? Porque... Não tem motivo deles achar que eu uso o bot, velho Meu feedback tá um... Tá uma bosta Meus inscritos Aumenta um por semana E perdo dois Mas... Eu ainda tô continuando por quê? Eu ainda continuo por quê? Eu vejo que tem lá Sempre... Toda vez que eu posto um vídeo Tem lá... 10... Tem 8 likes 10 likes E esses 10 Sempre comentam Entendeu? Falando... Sempre falando alguma coisa Eu tô fazendo isso Por causa que eu gosto E por causa deles também, né? Porque... Se eles tão lá assistindo É porque eles gostam, né? Tipo... E sempre as mesmas pessoas Então... E tipo... Eu acho que... Não sei, galera Tipo... É a mesma coisa Eu tô lá Beleza? Vamos lá Eu tô lá entrando no canal aqui Deixa eu... Vamos ver aqui Deixa eu entrar aqui no canal Beleza Ah, eu vou dar uma olhada aqui Nesse canal aqui Parece ser legal, né? Beleza Aí eu entro lá no canal Dou lá Clique Beleza E eu Mano Eu acho que esse canal aqui Ele... Não sei Esse canal aqui tá uma bosta, mano Não é só 25 visualização 60 visualização O cara tem 800 inscritos Porra Elisabote Ô, mano Chega aí Olha esse canal aqui, velho Entra lá Entra lá Vamos derrubar ele Tá usando o bot Vai lá Vai lá Beleza Beleza Vou Avisar os outros parça Aqui, beleza? Aí nós entra lá Deixa o... Deixa o deslike lá Vamos derrubar esse cara Porque Ele tem 800... Ele tem 800 inscritos E tem 25 visualizações E um vídeo, né? Usa bot Vou lá Beleza Vou compartilhar aqui no WhatsApp também Beleza Vamos lá Vamos lá no WhatsApp lá Nos passa lá Que ele sempre tá ajudando nós, né? Porque A gente tamo lá, né, velho? Nós é a esquadrão de eliminar bots É... Cara que usa bot Tá Galera Mano Seriamente Eu não entendo esses caras, velho Mano Eu acho isso muita viagem, velho De onde ele tirou isso? Eu não sei Mas eu vou tomar um outro gole d'água Mas tipo, galera Era mais só isso mesmo Que eu tinha que falar Outra coisa Depois desses... Deu no total 68 likes Deslikes 34 em um E 34 em outro Nos dois últimos vídeos Mas beleza Aí Depois desses 68 likes Deslikes Eu não sei Eu não sei Não sei o que eu vou fazer, velho Sério Eu tô pensando Eu tava pensando E Eu vou tirar uma das séries E galera Se você gosta de uma ou duas séries Comenta ela embaixo Headtag Coloca o nome da série Nerds e Minecraft A Maldição Minecraft ao fim Não sei Guerrinha Coloca a série que você gosta Headtag O nome da série que você gosta E aí Eu vou ver E a série que tiver menos pessoas Entendeu? Tiver menos comentários sobre ela Aí vai ser ela mesmo Que eu vou tirar Porque Não sei Tipo Eu tenho muitas ideias E tal E Eu tô vendo que Entendeu? Eu tava começando a recuperar Meu feedback Galera Tipo Eu já Eu tava com Tô mal Tô tapando sua cara Tô mal Tô tapando sua cara Tô mal Tô mal Tô mal Tá bom Então galera É amor de mão Sabe Amor de mão Sabe É Mas continuando É Bom Aí eu vou tirar uma das séries E Vai ser basicamente vocês que vão decidir né Porque Vai depender dos comentários de vocês Bom Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar Ah galera Outra coisa também Tipo Que Meu feedback Até semana passada Semana retrasada na verdade Meu feedback Tipo Tava só caindo Entendeu? Eu cheguei a ter 25 visualizações em um vídeo Aí o que que eu Aí beleza Mas só que semana passada galera Eu não sei o que aconteceu Que começou a Ai Arroto maldito Tá Continuando É Eu não sei o que aconteceu Que começou a A aumentar Entendeu? Eu comecei Não sei o que aconteceu não Na verdade Eu comecei a divulgar Em lugares diferentes Mas Eu acho que isso funcionou E eu vou continuar usando isso Mas eu não sei até quando Isso vai funcionar né Mas beleza Então começou Começou a aumentar Entendeu? Eu tava Semana retrasada Eu tava com 25 Visualização Já tava pegando 90 essa semana Entendeu? Maldito cabelo Bom Meu cabelo Meu cabelo é assim mesmo Sabe Ele é meio revoltado Mas É isso aí E Tá Eu esqueci O que eu tava falando Eu parei pra arrumar o cabelo E esqueci O que eu tava falando O que eu tava falando? E ela não tá fazendo nada Nesse vídeo Galera Só veio aqui pra me atrapalhar Mas é isso mesmo Então É Ah é Que nem eu tava falando Meu feedback Tava baixo E só que ele começou a aumentar Galera Tipo Aí eu fiquei feliz E tal E aí eu Só que aí Hoje Quando eu acordei Recebi esse presente 68 dislikes Aí eu vou e tapo a cara dela Tá Bom galera Sério Eu Eu tô Fazendo graça e tal Com isso Mas Eu não fiquei nem um pouco feliz Ninguém fica né Receber Tipo Acordar em um dia E ver que você tem O que É Nos dois vídeos Eu tinha no total Uns 17 likes E No total de dislikes Deu 68 Então foram 17 likes E 68 dislikes Isso não é nem um pouco legal Então Eu fiquei Mal mesmo Entendeu E Então galera Ó Eu pedi uma coisa pra vocês Toda vez Toda vez que vocês É Deixa eu baixar aqui Aí Então galera Ó Vocês tão vendo aqui galera É o meu headset Ó Tá vendo Que eu sou pobre E não tenho Dinheiro pra comprar O microfone ainda Na verdade eu comecei a gravar vlog hoje Inclusive se esse vlog Não tiver tão Sei lá Tiver meio bosta Não liga não É porque é o primeiro Tá bom Primeiro de muitos É Mas É Tá O que eu tava falando Ah é Bom galera É Pausa pra eu tomar uma água Continuado Toma Bom galera Então é isso O que eu tinha que falar É o seguinte Toda vez que vocês assistem um vídeo Vocês já deixam o like Mas outra coisa também Que muitos de vocês esquecem É de comentar galera Comentar é muito importante também Entendeu Tipo É Eu não fiquei tão triste Pelos 68 deslikes E 17 likes Porque tinha bastante comentário Entendeu E os comentários Às vezes Tipo Às vezes pode ter Muito mais deslikes Do que like Mas se eu ver Que tem comentários positivos Entendeu Ajudando Dando ideias Entendeu Principalmente dando ideias Sobre aquela série E tal Falando sobre o vídeo Isso vai Isso vai me ajudar Entendeu E Então Comenta mesmo Entendeu Comenta Tipo Sei lá Divulga Também Entendeu Manda pros seus amigos Entendeu Você compartilhar Você clica lá embaixo Você desce lá embaixo Deixa o like Aí logo mais embaixo Um pouquinho Num da descrição Tá lá escrito Pra compartilhar Aí você compartilha Lá na rede social Que você quiser Lá Tem lá Twitter Facebook Não sei o que mais Entendeu Então Isso aí mesmo Que eu tinha pra falar Galera Me segue lá Nas minhas redes sociais Meu Instagram Eu vou deixar aqui na tela No Instagram Eu vou deixar aqui assim Se você tá assistindo Esse vídeo Pelo celular Meu Instagram E minhas redes sociais Estão na descrição Porque você não vai poder ver A minha Anotaçãozinha aqui na tela E Meu Instagram Também Meu Snapchat Meu Snapchat Eu vou pôr aqui assim Mais ou menos Na minha boca E nos meus dentes Bom E Também tem o grupo Lá no meu Lá no Facebook Tem também Meu Twitter Meu Twitter Eu vou deixar aqui Aqui Calma aí Aqui Isso Galera Eu não tô acostumado Com essa câmera Mas Eu vou deixar O meu Twitter Aqui Ó Bem na cara dela Assim ó Tá Mas é isso galera Vem cá Essa aqui É a Luana Que participa Dos meus vídeos Minha Maninha Magalinha Mas É isso Então Eu espero o apoio de vocês Comenta Comenta e deixa o like É só isso que eu peço Divulgar é só se você quiser ajudar mesmo Entendeu Aí se você quiser me ajudar mesmo Aí você divulga lá Nas suas redes sociais E tal Mas segue lá também Beleza Like Nas redes sociais E deixa o like Posso mandar um recado Pra esses caras Que ficam deixando Deslike nos seus vídeos Por favor Não xingam muito Tá bom Não acho que eu nem vou xingar não É por causa que Eu queria dizer que Eu tô com tanto de caráter É melhor deixar quieto Tá bom Bom galera Então é isso É Valeu Falou e Tchau Tchau suas delícias